Olá, sejam todos bem-vindos, estamos começando mais um programa Câmara de Vereadores em Destaque aqui nos canais do portal Eder Luiz, você que nos acompanha, tem acompanhado ao longo desse ano esses nossos bate-papos com vereadores, falando um pouco mais sobre a atividade parlamentar de cada um e se você ainda não acompanha, nós temos as transmissões ao vivo das sessões da Câmara também, conforme o calendário desenvolvido pela Câmara, nós transmitimos o nosso Facebook ao vivo essas sessões e também divulgamos no portal as notícias, informações, atividades dos parlamentares que você pode ficar acompanhando, é uma forma de você ter essa prestação de contas da Câmara de Vereadores divulgação dos atos, enfim, saber o que está acontecendo e assuntos importantes para o nosso dia a dia Bom, hoje nós estamos recebendo aqui o vereador Marquezine, que foi eleito presidente da Câmara de Vereadores de Joaçaba É, é a primeira vez que eu assumo a presidência da Câmara, sendo que é o terceiro ano como vereador e já assumindo a Câmara de Vereadores E é importante salientar aqui que o senhor teve apoio da atual presidente de Esneia, da sua bancada também ou seja, justamente nisso, fazendo já uma união, isso que o senhor está propagando para a próxima legislatura Exatamente, eu tive o apoio do vereador Diego Joy, do Almir, do Zílio e da presidente de Esneia que me apoiaram para mim ser presidente Então, já cinco eu tenho, já junto, não queira dizer que estão, mas assim, eu gostaria que a Rita, o Juliano, o Diego Bayros e o Rodrigo também, que estasse junto, porque não adianta, nós temos que trabalhar pelo povo não para trabalhar cada um por si, ah, estou pensando na minha eleição lá na frente eu acho que não é, você tem que pensar primeiro no povo para depois você pensar na sua próxima eleição Sim, mas acredito que de qualquer maneira, na eleição passada, os vereadores se unem em prol de Joaçaba da população, tem sido assim, uma Câmara bastante unida e produtiva nesse sentido Ah, não, com certeza, sim, o Diego Bayros, quando o Diego Bayros foi também presidente ele tentou, conseguiu, todo mundo trabalhando pela cidade, como agora a Esneia também teve algum, mas isso é normal também, ter algum diferenciado no... Não pode ser diferente, tem que ter situação, tem que ter oposição, tem que ter pensamentos diferentes um do outro para que se chegue ao melhor Ah, com certeza, se todo mundo tiver também o mesmo pensamento, fica muito fácil mas assim, eu acho assim, que vai ter uma união sim na Câmara eu espero, nesse 2023, que eu consiga ter essa união O senhor fez indicações importantes aqui, até temos o que trazer aqui vou questionar algumas aqui, preciso trazer essa informação para quem está nos assistindo e saber aquilo que foi trabalhado Uma das questões que o vereador Marquezine tratou foi da sinalização, pórticos, enfim, na entrada da nossa cidade Joaçaba hoje não tem, digamos, a entrada da sua cidade com aquela recepção, digamos assim, para quem está chegando aqui informações, né? E o vereador pede que haja isso, né? Já teve um andamento? Como é que foi, como é que são essas conversações aí? Não, já teve sim, porque assim, a Joaçaba, para quem passa a BR, que aqui é bastante turista, turista passa aqui para ir para o litoral eles passam e não sabem que aqui é a Joaçaba Então, assim, eu já pedi para eles que tenham aí uma coisa cultiva que seja colocado placas, assim, seja bem-vindo a Joaçaba Boa viagem, volte sempre Como que tem bastante gente, né? Bastantes cidades que têm essa sinalização Então, assim, também outra coisa Eu amo Joaçaba Isso acho que é muito interessante para a Joaçaba para nós ter como aqui que se passa bastante turismo 282 É uma... trevos que não não tem, não chama atenção, né? Talvez, assim, muitos turistas querem parar a Joaçaba mas vão lá, passaram, já foram embora quando que viram já estão em outra cidade Sim, importante, né? É por aspecto turístico, né? Isso também, né? É bem interessante Bom, outra indicação que o senhor trabalhou também em relação a espaços de lazer nos bairros melhorias, né? De quadras Até mesmo alguns bairros têm ginásios também, né? Como é que foi trabalhar e discutir essa questão que é bem importante para os bairros, né? É, exatamente, porque, assim é poucos bairros também que existem quadras ginásios Então, quadra de areia se tivesse uma quadra de areia porque eu vejo muitos bairros que as crianças não têm aonde ficar onde que elas ficam brincando no meio da rua um perigo sempre, talvez, atropelou uma criança que estava brincando na rua mas o motorista, talvez, despercebido passou porque não tem uma área de lazer não tem uma quadra não tem algum lugar para eles brincarem então, isso que estou batalhando muito para que seja conseguido em alguns bairros o bom seria todos os bairros mas isso é difícil, agora com o tempo para que seja feito isso aí para melhorias nos bairros Ou seja, aqueles bairros que já têm melhorar, fazer lá o conserto e os que não têm ver da viabilidade para construção seria isso? Exatamente, exatamente porque tem muitos bairros que já têm a quadra de areia mas é detonada então, que seja feita uma reforma porque daqui a pouco isso aí tem postes pode até um poste cair muito tempo que está construído Certo Bom, outra reivindicação do senhor é placas de sinalização para o interior do município trabalhou também nisso seria a indicação das comunidades os locais como é que é, vereador? Isso, isso aí é a indicação das comunidades já os dois anos eu estou batendo nessa tecla a sinalização no interior porque é difícil para os motoristas que vêm de fora hoje tem muito aviário muitos chiqueiros e os caminhões eles vêm de fora para buscar os suínos as aves como transportar a ação então, é caminhões que vêm de fora e não tem uma sinalização chega ali talvez pega um lugar errado vai lá no final não tem lugar para fazer a volta à noite principalmente à noite então, assim as comunidades já várias comunidades que quando que a gente participa muito em comunidades do interior como que a gente é do interior eles cobram ó, o caminhão veio lá em casa não teve lugar para fazer a volta sofreu para fazer então, assim isso eu estou discutindo já os dois anos mas eu acredito que esse ano nós vamos conseguir ter essa sinalização sim no interior muito importante e ainda falando do interior o senhor está buscando aqui junto à administração municipal que haja aí uma compensação das horas máquina já que para quem não conhece o município ele pode fazer serviços em propriedades porém ele tem que cobrar não pode ser feito de graça e o vereador propõe que aqueles aqueles moradores proprietários que tem a estrada rural na frente dele façam a manutenção desse trecho e depois seja utilizado seja compensado em horas máquinas lá para a sua propriedade é isso, não é vereador? isso aí porque assim hoje tem horas máquinas que nem você comentou é cobrado então fazer um projeto que o agricultor que segurar as estradas em condições boas roçada bueiros desentupidos valas tem uma propriedade 100% a dele que o executivo transforme isso em uma hora duas horas três horas gratuita por ano para quem conseguir fazer isso isso aí ajuda a prefeitura ajuda a secretaria de obras por talvez tem alguns buracos que abre que mesmo o agricultor pode ir lá e tampar ele sabe que fazendo isso ele vai ter horas de máquina gratuita então isso também eu estou co-executivo tentando ver se nós conseguimos fazer um projeto sobre isso aí e aí o agricultor teria que documentar esse trabalho haveria uma fiscalização não exatamente vai ter a fiscalização o fiscal mesmo a secretaria de obra vai ver as estradas para ver isso aí mesmo o secretário ele vai passar vai ver a tua estrada está 100% está cuidada está tudo você tenha tantas horas de máquina gratuita então seria isso ali que para incentivar o agricultor e estimula também que as comunidades elas também façam façam parte zelem pelo seu trecho de estrada isso é muito importante exatamente porque também outra se você pegar deslocar uma máquina para ir lá fazer um buraco tampar um buraco quanto precisa um funcionário a patrola vai a caçamba quanto que isso aí custa então vai talvez tenha propriedade que num ano não vai passar nenhuma vez sim tendo essas horas ali representa a economia também exatamente ainda em relação ao interior vereador o senhor tem aqui reivindicado na questão da coleta de lixo no interior que não é como é aqui na cidade é mais restrita a colocação dos containers em algumas comunidades para que o lixo não fique acumulado para que haja mais higiene também não é vereador exatamente até isso aí eu fiz uma indicação no distrito de Santa Helena em Nova Petrópolis como o caminhão só passa as quintas-feiras então eles jogam resto de comida tudo oito dias que fica lá então assim os cachorros vão lá os animais aquilo lá esparama tudo saco plástico então assim que seja colocado containers ou porque assim se o caminhão do lixo talvez não vale a pena para ele ir recolher mais vezes por semana mas que seja colocado os containers que daí tem a tampa fecha joga ali não entra bicho não entra nada não entra cachorro não deruba comida fica bem organizado uma medida simples não é vereador se formos observar é algo que não é difícil para o município fazer exatamente é colocado os containers porque hoje hoje assim comentando até com o executivo o problema é que tem contrato para os containers então agora tem que ser na próxima licitação para que seja feito que seja feito em mais lugares assim tipo Santa Helena ou Petrópolis que com certeza que é na próxima licitação agora que vai ter que vai ser feito sim para ser colocado esses containers já é um indicativo então que essa está vindo uma solução para isso bom o senhor também trabalhou bastante com reivindicação e busca de recursos e emendas para obras de asfaltamento melhoria nos bairros o que dá para destacar nisso? exatamente até uma obra que eu vou destacar aqui é justamente no bairro Clara Adélia que agradecendo até o prefeito Deuclésio ao nosso deputado Marcos Vieira o assessor dele o Sandro que eles destinaram uma emenda de 1.150.000 para a minha pessoa para o que o bairro que queria então eu fui fiz a indicação fez conversei com o prefeito então foi asfaltado todas as ruas do bairro Clara Adélia não estou asfaltado ainda estão terminando de concluir mas estão no prazo ainda da conclusão então assim o bairro Clara Adélia 100% vai ficar asfaltado juntamente com o contestado que é junto os dois bairros hoje os dois bairros se tornam como contestado era Clara Adélia e contestado e hoje mudou os dois para contestado então o bairro fica 100% todo asfaltado então assim agradecendo o prefeito e o deputado Marco Azeira bom bom demais a população merece essas melhorias obrigado pela sua participação aqui e vamos conversar outras vezes ainda ao longo de 2023 obrigado vereador obrigado Adélio Luiz pela oportunidade assim como o presidente eu vou estar mais vezes aqui quase diários já conversando junto obrigado Adélio Luiz nosso programa Câmara em Destaque de hoje fica por aqui voltaremos a semana que vem com mais um vereador conversando com a gente um abraço e até o próximo e até o próximo